Olá pessoal, eu sou a Carol e nesse vídeo eu trouxe uma decoração bem simples, mas fica bem bonita para fazer um bolo feminino e eu vou mostrar para vocês. Esse bolo é de 25 cm, no ar de 25 cm e aqui eu não lembro exatamente quanto eu bati de chantilly mas acredito que para essa quantidade quase sempre eu bato 500 ml de chantilly não sei porque esse bolo faz mais de um ano que estava gravado aqui no meu celular e agora que eu vi que o vídeo não tinha eu não tinha editado, não tinha narrado, então faltava narrar o vídeo para mim gravar aqui para vocês eu nem estou mais com esse cenário que eu mudei de casa, como vocês, para quem acompanha sabe que já mandou faz um tempo o cenário das decorações de bolo, mas como estava aqui gravado e eu achei muito bonito esse bolo, bem fácil de fazer então eu trouxe aqui para vocês, era para ter saído na sequência e no fim, mas tudo bem, antes tarde do que nunca e para esse bolo a cliente escolheu a massa de baunilha e o recheio de leite ninho é uma moça de leite ninho, bem fácil de fazer e em breve eu trago aqui para o canal para vocês aos poucos eu vou trazendo um monte de vídeo que eu tenho que editar não é muito fácil, depois que a gente abre uma loja física parece que tudo fica mais escorrido mas aos poucos eu estou editando os vídeos aqui e vou colocando tudo, quero colocar muitas receitas para vocês e muita coisa que eu faço bem legal, mas aí aos pouquinhos a gente vai colocando essa parte de recheio já era para ter entrado, porque aqui no canal é praticamente decoração só de bolo mas em breve vai saindo aqui na sequência os vídeos com as decorações com as decorações, não, estou falando de decoração, tem um monte de decoração com a massa, os recheios que eu utilizo e aqui eu utilizei essa espátula de textura, até mostrei para vocês como é o desenho dela é um kit que eu comprei na Shopee, dá até para ver que é a número 8 se eu não me engano veio umas 10 ou 12, mas eu vou confirmar, vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem qual foi o kit que eu comprei e aí eu mostrei para vocês também a velocidade que eu passo, passo bem devagar acelero o vídeo para não ficar tão cansativo que vocês ficarem vendo eu rodando aí a bailarina mas o foco é mostrar mesmo como que foi feita a decoração o que foi feita a decoração e depois de finalizar aí com a parte da espátula em cima eu vou passar um pó para decoração vou mostrar para vocês aqui no vídeo qual foi as duas cores que eu utilizei primeiro vai ser o rosa claro e é um pouco da metade, quase a metade que eu estou passando para cima não precisa passar na parte de cima porque vai vir outra cor depois e aí eu diluí ele com aquele solução de álcool de cereais aí agora eu vou vir com o tom de rosa mais escuro e eu vou passar um pouco mais para cima ali com os dois dedos a parte de cima ali da lateral e vou passar também na parte toda de cima do bolo e aí nessa hora que eu me arrependo de não ter passado ali uma camadinha de chantilly embaixo na verdade eu acredito que eu nem sabia direito dessa técnica para mim ter me matado aqui para limpar eu cortei bastante aí a parte do vídeo que eu estava limpando o cake board e aqui ele está quase finalizado aí eu apliquei um pouco de glitter também o glitter também na cor rosa e eu vou mostrar para vocês os dois pós que eu utilizei e o glitter o primeiro que eu utilizei foi o rosa bebê da Angel o segundo foi o da Fabi que foi esse rosa cereja e eu misturei também um pouco com esse vermelho morango porque estava acabando e aí eu dei uma misturada ali nos dois para ficar esse rosa bem bonito e o glitter foi esse que eu utilizei glitter 3D rosa eu passei o glitter só na parte de cima e aqui o bolo finalizado uma decoração bem fácil de fazer e com o resultado fica bem bonito comenta aqui embaixo o que vocês acharam deixe o seu like se inscreve aqui no canal nos acompanha também nas outras redes sociais arroba ceia o doces e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí